Qual o ponto de atenção? Existem bons fundos cambiais e existem péssimos fundos cambiais. Por exemplo, hoje existe um fundo cambial, ele está disponível no BTG Pactual, digital, que é a corretora do Banco BTG Pactual. Esse é o que eu, Vinícius, onde eu tenho investimento. Ele cobra uma taxa de administração de 0,1% ao ano, então é extremamente baixo, 0,1% ao ano. Só que em corretoras tem fundos cambiais com uma taxa até 10 vezes maior. Inclusive, nas maiores corretoras do país, tem justamente esses fundos com altas taxas, gordas taxas de administração. E aí, o que é essa taxa de administração? Quanto do dinheiro que eu investi fica para o gestor ao ano por ele fazer esse trabalho de investir meu dinheiro. Então, se a taxa de administração que eu pago anualmente é 1%, eu vou pagar 1% de todo o meu dinheiro que está investido naquele fundo, independente se teve rentabilidade positiva ou negativa. Se eu pagar 0,1%, eu pago 10 vezes menos. E os dois fazem a mesma coisa. E é justamente isso. Existem bons fundos e péssimos fundos. Nos bancos, você vai encontrar, com certeza, fundos cambiais com taxa de administração acima de 1%, chegando até 1,5%, quem sabe até 2%. Não posso ter garantia agora, porque eu não fui lá pesquisar para ver quanto está a taxa hoje. Mas, a última vez que eu pesquisei, eu encontrei um que estava mais de 1,8% ao ano de taxa de administração. Ou seja, 18 vezes mais do que nesse fundo onde eu invisto, que é lá no BTG Pactual Digital, nessa corretora.